Dica número 2, como é que funciona essa dica número 2 de uma progressão aritmética? Vem comigo, vamos lá. AN igual a M, AN mais AM é igual a P mais a Q. Sempre que, e aí observe-se sempre que, N mais M é igual a P mais Q. Isso sempre vai funcionar. Mas William, por que acontece isso? Primeiro vamos ver os exemplos aqui. E vamos colocar uma PA, vamos somar, sei lá, 6, 14, 20, 26, 32, 38. Esse cara aqui vai ser o A1, esse aqui vai ser o A2, este vai ser o A3, este vai ser o A4, este vai ser o A5, este vai ser o A6 e este vai ser o A7. A nossa ideia aqui é mostrar que AN mais AM é igual a P mais a Q, sempre que N mais M é igual a P mais Q. Vamos pegar e fazer isso efetivamente. Nós vimos que isso aqui, daqui para cá soma 6, daqui para cá soma 6, soma 6, soma 6, soma 6, soma 6. Isso aqui é uma PA de razão igual a 6. Agora, vamos lá, o A1 mais o A5. Perceba que a soma das posições aqui, 1 mais 5, que foi um número totalmente aleatório, que eu descobri nessa PA, corresponde a 6. 1 mais 5 dá 6, então, se eu pegar A2 mais A4, também, a soma das posições, também vão dar 6. E perceba que isso funciona, porque o A1, ele é 2, o A5, ele é 26, 2 mais 26 vai dar 28. E observe agora, próximo, o A2, o A2, ele é 8, e o A4, ele é 20, totalizando também 28. Vamos pegar agora qualquer posições, posições para verificar M mais M igual a P mais Q. Veremos, se eu pegar a segunda posição e somar com a quarta posição, a soma desses elementos aqui, ou seja, da ordem dos elementos 2 mais 4 dá seno 6, o resultado dela vai ser igual a A1 mais A5. Por quê? Porque a soma das posições 2 mais 4 é igual a 1 mais 5, que vai ser igual a diversas somas, mas que estão dentro, limitada por essa PA. Então, observe, quanto que vale o A2? O A2 vale 8. Quanto que vale o A4? O A4 vale 20. A soma desses dois está dando exatamente 28. Agora, olha o A1. O A1 vale quanto? Vale 2. E o A5 vale quanto? 26, cuja soma também vai dar 28. Então, você não pode confundir as posições com a soma dos valores das posições. O que nós fizemos foi pegar a primeira posição e somar com a quinta posição, o valor dela, 2 mais 26, e isso vai ser igual ao A2 mais A4. E qualquer soma de posições, não somente quando a soma é 6. Mas interessante, olha que legal. Se eu colocar o A3 mais o A3, por quê? Pode ser, inclusive, ele. Sim, a soma das posições tem que ser igual, porque neste caso é 6. Então, observe que A3 mais A3 vai ser o quê? 2A3. E se nós olharmos agora a primeira relação, temos que 2A3 é igual a 2 mais A4, portanto, A3 é igual a 2 mais A4 dividido por 2. E aí, vamos olhar que interessante isso lá numa definição da própria PA. O A3, o A3, eu vou andar 1 para trás, eu vou andar 1 para frente. É a média aritmética dos seus termos equidistantes. E, de fato, 8 mais 20 dá 28 por 2 a 14. Chegamos a uma relação que nós já sabíamos. Observe ainda que se eu pegar, igualar esse 2A3, A1 mais A5, 2A3, que é igual a 1 mais A5, nós temos que o A3 é igual a 1 mais A5 dividido por 2. E olha que legal. Presta atenção. Quanto que vale o A1? Nós vamos pegar daqui e vamos andar duas casas para a esquerda e vamos andar duas casas para a direita. Perceba que 2 mais 26 dá 28. Dividido por 2 dá 14. Voltando àquele conceito que nós já vimos em PA. Ok? Muito obrigado e juntos somos mais fortes. Até a próxima! Se inscreve no canal, curta o vídeo, aciona o sininho para conseguir explicações como essa por direto ao seu e-mail ou ao seu YouTube. E lembrando que juntos somos mais fortes, sempre. Obrigado! Fala pessoal, eu sou Eduardo Castro, estudo em Colégio Leis, em São Lourenço, sou aluno do Tio. E se você tem dificuldade em matemática, se inscreve no canal do Taro e acompanhe, que é sensacional, mas já dá para valer.